Fala galera da Máximo Cup, tudo beleza? Pessoal com essa avulada estamos aí no site victorycase.net Com o nosso amigo Estrolda E aí? Com o nosso amigo Paulo Denzel E aí rapaz, tudo certo? O Paulo que estava subindo agora está de volta aí E vamos testar a sorte aqui no site A gente já fez um vídeo pra vocês aí, a gente já mostrou Ele tem várias caixas aqui Tem até caixa de faca que você pode abrir aqui no site Já viu essa caixa de faca aí? Que que é? A caixa de faca aí do site Caralho Olha aí cara, só tem coisa boa aí Só facuosa Mas tem que ter grana, né? Porque é caro, 76 dólares Pode vir um negócio de 200, 300 dólares Se der sorte Fora as outras milhares de caixas que tem Tu paga o valor que está nas caixas aí, cara E eu tenho aqui 46.15 Lembrando todos que vocês podem dar carga com cartão de crédito E via Paypal também E vamos nessa, né? A gente já combinou aqui antes da gente abrir as caixas E ver qual que a gente vai abrir A gente vai abrir uma Alpe, né? É, abre uma Alpe aí A minha Dragon Lore, é certeza Uma Alpe, uma Dragon Lore, é certeza Dragon Lore, hein? Vai abrir, vai chegar Vou abrir, hein? Já cliquei pra abrir Vai lá, vai lá Ó Vai aparecer lá em cima Nossa, você já pegou Caralho Que isso, rapaz? Uma Hyperbista, cara! Olha aí Olha aí, rapaz! Meu Deus do céu Uma Hyperbista, cara! Olha o desenho da porra Que foda-se Olha, vale 10 dólares, cara 10 e quase 10,50, velho Foda, foda Bonitona Ou seja, eu gastei 4,6 dólares e ganhei 10,50, cara Olha aí, já deu sorte É lucro? Olha o que, hein, bicho Agora vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos na Covert, aí, ó Covert? Vamos na Covert, então Vamos ver se a gente consegue aqui Alguma coisa boa na Covert, hein? Ai, meu Deus do céu Já tá mudando Ô, louco! Ô, louco, bicho! Caralho, vocês aparecem antes, velho Olha só Caralho! Olha aí, que foi, cara! Meu Deus do céu Eu tô muito cagado, velho Golden, não sei o que, não sei o que lá Bagulho violento Caralho, até meu celular apitou aqui Meu Deus do céu, pera aí Deixa eu botar no mundo isso aqui, rapaz Puta que pariu, rapaz É sorte, é sorte, sé Quando apita é sorte Rapaz Rapaz, e agora que cá a gente vai? Tá dando sorte aí, sé Abra cá, aí, abre cá Quero ver uma cá Quer ver uma cá? Que? Vamos na cá, então Vamos na cá Que que é isso, sé? Que que é isso, sé? Open case Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ô! Que é isso, sé? Não, não, por favor É uma cá? Uma blue laminete, né? Tá bom, tá bom Tá bom, não, cara Já ganhou, já lucrou De novo uma cá? Vai lá, tenta a sorte Ou mais uma na cá Mais uma na cá Vamos ver Pra vocês aparecem antes, cara Pra mim tá girando aqui Agora melhorou Agora melhorou Ped 첫by, linha vermelha É um valor acima Do valor da caixa, né? Agora vamos a M4? Vai lá, M4 M4x4 ou AS? M4x4 Vai sair aquela ali Vamos lá Oh! Qual que é? Caralho! Tá bom Melhor que nada Temos 23 dólares ainda O que a gente pode abrir? Vamos abrir Deserte Deserte é bom Deserte é show de bola Deserte tem arma boa? Não sei Tem, tem Então vamos lá, o Paulo nem sabe o que tá falando Essa aí é bonitinha Essa aí não... Não vale porra nenhuma Vale ali uns 2 reais Pra beber Abre uma caixa dessa aí Debaixo Operação Fênix Operação Fênix? É Tu acha que é uma boa? Ah, tenta aí Eu acho que você pode renascer do fogo Pode vir uma faca né? Aí caralho, bicho cagão da porra Olha aí Mais uma Essa é a minha né Rapaz Essa é tua? Essa é a minha né? Abre Croma 2 case aí Croma 2 Não era bom abrir uma gama cara Acho melhor vai abrir uma gama Nem enchei, nem sei se tem Acho que não tem né Essa aqui já não foi boa Essa aqui deu merda Essa aí já deu É Mas aí também Olha o que você ganhou bastante aí Você ganhou bastante Não, não tá Não tá Veio O que você pode abrir? Abre uma pistolinha aí Caixinha de pistola Cobre de pistola Restrito? Restrito? Vamos abrir uma caixinha de pistola então Uma pistolinha, uma pistolinha Vamos ver o que pode vir nessa porra Olha só Veio de copia Uma doze Uma doze Trinta e quatro centavos de dólar cara Mas ela é bonita É É É Essa arma tá bom Vamos abrir uma Alp de novo cara Vamos abrir uma Alp Vai que vem uma Dragon Lore aí Vai que vem uma Dragon Lore aí Olha só rapaz Vem lá do Zinho rapaz Vem uma Alp É É É É É É Qual que a gente abriu mesmo? Foi a M41AS Ou foi a M41AS ou foi a M41AS que a gente abriu? Eu não me lembro M41AS Vamos abrir uma M41AS agora Olha Olha Aí rapaz Caralho É Aí sim Aí sim Essa valeu a pena M41AS Então a galera tá vendo Esse site é bom cara Ele Ele te dá uns itens bons né Tem site que tu fica e gasta pra caralho E não ganha porra nenhuma cara Isso aqui pelo menos tu ganha alguma coisa cara Tu tem que apostar assim No dia que tu tá com sorte No dia que tu tá com azar Eu joguei em barra de ouro nesse site aí Você tem uma ideia Lembrando também que a galera também pode fazer o refil além do Paypal e carta de crédito Por skins também né Quem quiser aí tentar abrir uma caixa dá pra pôr a skin e tentar tirar né Vamos com a AK ou o que? AK 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 Dá pra ir uma covert Uma só Uma covert Ou uma K e uma M4 Uma K e M4 Então Uma K e M4 Mais duas Mais opção Vamos lá Olha só de novo Mais uma Caralho Sério? É uma pra mim É uma redline Meu Deus do céu Mas é muita redline na cabeça É uma pra cada um É uma pra mim Vamos abrir uma M4 então Pra finalizar Finalizar Vamos ver qual é que é Olha só Baratinha Essa é barata Essa é barata É Então é isso aí galera Mas é bonito É bonito Isso aí é Vocês estão vendo pelo bolso Tem que ver pela aparência rapaz Tem 50 centavos cara 50 centavos não dá pra abrir porra nenhuma né Dá sim Dá sim Abre aí um Nada Dá pra comprar um chicle ali Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aí Da Tentando a Sorte aqui do VictorCase Sitezinho bom pra abrir caixas O link de referência vai estar na descrição Pra vocês clicarem aí E tente sua sorte Vale a pena E é isso aí Um grande abraço E fique aí com o vídeo de CS aí Beijo Então bora, bora A tua roupa é a mesma minha É? Bora, bora, bora Bora na festa Bora achar esses futas então aí Bora fazer esses futas Ah comeu o ramo deles aí Comeu o ramo deles aí Ah comeu o ramo assim com Com faca e com farofa aí Com a faquinha Com a faquinha assim Eu tô no rabinho É hein Vai pro outro lado Vai pro outro lado Vai pro outro lado Tem muito lugar pra olhar aí cara É muito lugar Muito lugar Muito lugar Muito lugar Muito lugar Vou descobrir Vou descobrir Cadê o pai Paulito 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 Vou te dar um gi Tô perto de uma outra Já achei um já Achei um putinho já Que tá se escondendo ali Tomando um rabo Uma facada bonita Não sei Agora tem cachorro Isso puta O Rota Já tô vendo Alguém pulando Tô vendo alguém pulando Isso Pula não Pula não Pula não Já tô vendo Quem é isso aqui Quem é Ei Paulo Atrás Paulo Ei cara Cadê você Ah não é o Paulo Tem uma parede invisível aí cara Tu tá usando hack aí 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 Não tem como Tu tá usando hack aí 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 Aí é foda É sacanagem Dá tiro nele Não Não Vem prazer Vem prazer Caralho Que viagem é essa Vi uma luz vermelha Na parede ali Isso aí é pra eles descobrir Onde tu tá Tipo te espotar Ah é? É Tem outro lado Alguém indo Tá aí Tá aí Isso Heran Isso Heran Ô Heran Valeu rapaz É pelo outro lado então É pelo outro lado Ah Valeu rapaz Isso ali é pela dica É a dica? Ah Caralho Eu tô com medo não cara Segura numa madeira É dois filhos das puta É dois filhos das puta É dois filhos das puta É pelo outro lado né É pelo outro lado, né? Pô, Paulo, mata alguém, porra Deixa eu achar pro filho da puta? Queira a vez que eu joga essa porra aqui, cara? Sacanagem Tomar de geral assim? Cheguei, cara Ih, a dois agora, hein? Fudeu É, dá um pé ali, ó Pera aí, vou dar um pé pra você Vai, vai, vai Não, tem que ser aqui em cima Pera aí, eu vou subir aí, pera aí Pera aí, eu vou subir aí, pera aí Pera aí, eu subi aí, pera aí Saiu pela janela, você? Saiu, saiu, vai, sai, Paulo Se atrapalha, porra Não vi, porra Caralho, velho Ah, tô tão longe já Eu vi ele, certo Onde a janela puta foi? Agora fudeu Perdi La la li la la, Paulo Ó, deixa eu dar uma dica Eita, deu uma travada Cheguei, cara Cheguei 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 Ah Ai, tomei de uma Tem uma facalzinha nele já Agora fudeu, eu não posso tomar mais essa casa não O Cé nem tá lagado Tomou uma facalzinha já, mais uma ele morre, Cé Ó o cozinho dele na mão Com medo de sair nele Só tô seguindo o Cé aqui, não sei onde que ele vai Já vendeu Já vendeu uma, cara Só vendeu uma Então tu não sabe vendeu uma, seu filha da puta Vem cá, filha da puta Comer teu co agora, filha da puta Ó aqui ó Também sei pular, seu filha da puta Ó aqui ó Sobe aí Também sei pular, seu filha da puta Que vacileira Prazer subir dali Ah, meu deus Cara, você vai pro legão, galera Corre, Estrondinha, corre Não adianta fechar a portinha Ah, por favor Caralho Que merda Que merda Caralho Vai, bugando a portinha Caralho, velho Eu fui fechar Eu fui fechar a porta, velho Vem cá, fé da puta Pô, Paulo não matou ninguém, cara Esse Paulo não te contéia, velho Caralho, mano Caralho Eu fui fechar a matar um filha da puta aqui Esse Paulo vou te com o cabelo Eu tô atrasando um lugar bem escurinho É, eu sei qual é o que é o que é Caralho, mano Caralho, filho da puta aqui, sé Vai correndo os caras Eu não vou jogar pra esconder Vai atrás dos dois, filho da puta Caralho Caralho Caralho, cara Vem cá vem Já me acharam Um, dois, três, baú, oi Me acharam e eu já vazei Sério? Já vazei de lado Fiquei preso Ficou preso? Ficou preso Você vai embora Caralho Ficou preso Ficou preso Ficou preso Ficou preso Eu ouço Eu ouço o pessoal por ai Ficou preso Eu tentei Não deu Caralho Ficou preso Ficou preso Aham Caralho, os caras tudo Mofadão É, os caras tudo Morcosos e fudidos Ó o Paulo, véi Que essa o papo Caralho, como vai achar uma porra dessa, véi Pior que essa Onde será que esse Paulo se escondeu, rapaz Eu só tenho a dica Eu tô escondido em algum lugar Ele não te houve não Que merda Até por assistir do que assim eu consigo Cara, ninguém perguntar pra você, cara Ninguém perguntar pra você, cara Vai tomar meio de seu cu Assistir É fácil achar, pô Vai ver se seu pai tá na esquina É, é fácil Mas sei lá, né Vamos ver Eu falei, vou entrar aqui É, eu não sei o lugar bom, cara Não sei se vem aquele lugar altão Lá na casa do caralho Tu viu onde tá o... Bigola Suprema? Aham Ele acha que tá camuflado ali, né Aham Ó, easter egg easter egg Deixa eu ver os caras Deixa eu ver o Renan Eu vou botar um ovo Eu vou botar um ovo O Renan tá bem camuflado, véi Se... AAAAAAAH E isso? Matou o cara ainda Matou Se fudeu Matou Carai Agora já era, agora é GG É eu vou botar um ovo Carai Aنا acho que tá esse rota, véi Se fudeu, fudeu Aqui ó É eu vou Porque agora eu tô expectado Eu tava lá atrás, na base Aí eu fui correndo até aqui, ninguém viu Porra! Fudeu Porra Tá pior, será que tão andando aí, pelo caminho, cara? Tu viu? Tu viu como é que ele entrou? Ah, eu vi Vai pela câmera voando Eu vi, eu vi Mas não foi aquela porta ali que tá fechada ou ela abre? Ela abre quando tu clica ali Ah, tá Tu viu o pingola, cego? Como é que ele subiu? Aham Isso aqui o que, Paulo? Rota, acho que... Ah, esse pingola vai morrer Por que? É Lugar fácil a gente achar ele Ah, mas de subir ali também todo mundo sabe como é que sobe ali? Sim Eu não sabia que tinha como subir assim não É difícil de achar também, cara Se tu for ver Pra achar o Renan, o cara tem que vir pelo outro lado ali, ó É, o Renan é qual? Sou brilho? Sou brilho? É, sou brilho Sou brilho Sou brilho Sou brilho, sei lá como é que assim Ih, rota, ih, rota Ah, não, esse cara sempre mesmo que eu tô, cara Ah, não, não Ele sempre vem assim Não é tão escondão assim, hein É, eu acho Ele, ô, eu tava de olho nele, ele nunca procurou esse lugar que eu tô se mapa e quando eu tô ele vem Não sei de nada, eu só sei que... Eles tão falando pra ele que eu tô Aham, como? Ah, como? Aquela outra vez ele não foi lá duas vezes Aí ele foi Agora tem ele Sem chorar, cara, você morreu Ah, eu tô entregando, velho, sem graça Sem choro, sem choro Tá entregando, quem tá entregando, velho? Ninguém Ninguém tá entregando Ah, como? Não tem como Não tem como falar pra ele, não Não tem como falar pro CT CT não veio, ó Ah, duas vezes ele não foi ali, agora do nada, ó Vou lá Ih, eu acho que o Saldoz vai morrer, rapaz Esse lugar do pingolo aí, se eu for CT, eu vou dar tiro, velho Não tem como subir Cadê aonde que ele tá? Caralho! Pô, que isso? É, briga de facas Morreuuu Como que não tem como ir em tal Saldoz? Ali dá pra ir, porra Você falou? Todo mundo sabe como é que chega ali? Ai, 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 olha a tela do Heran Ai, ai, ai É muita pressão agora do Rafa aí É só a hora que sai aquele peidinho Ai, 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 ai É só a hora que sai aquele peidinho assim Se fudeu Se fudeu Só sai o Trouxa Trouxa É o turbo Sai o vento só Aquele vento aqui Acho que eu era pra cair É que tá o filha da puta Só o ventinho napulizado sai ali Só o ventinho napulizado sai ali Caralho E o negócio acabou Que que é isso? O que é que o cara tava? Isso é o amor Minha rolo tira Onde que tu tava cara? Tô de terra aqui contigo Tava na base dele Sério? Tava na base de vocês Tava abaixado de qualquer canto ali Esse cantinho da direita aí, ó Lá no cantinho Volta aqui ó Vou ficar todo mundo aqui Sério? Vocês tava aí? Fazer montinho Não, mas é ok Vai dar merda ele se achar Vai matar tudo Os que tão pegando eles já tão ligados Será? Os que tão pegando Cadê você? Não, não tão não Aqui não tem nada Fazer montinho Ferrou Sobe Qualquer coisa Joga flecha na hora Sério Tá Ferrou malu Eu não sei de uma escola Relaxa que eu vou não Vai dar merda isso aí Vai dar merda isso aí Pô eu vou lá pra dentro do respawn deles cara Eles lançaram tudo pro outro lado Não dá pra entrar no respawn deles é isso? Bora, bora, bora Vai todo mundo Vai todo mundo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Não, não faz isso porra Não faz isso, ele viu já Ele já viu Não viu não Viu não Vai porra Abaixa mais pra cá Vai até cá Vai até cá Vem, vem Caralho Olha o espalda aí 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 Pior que eles não viram Para, 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 para Eu não tô vendo nada Eu achar o ferro Vocês tão fazendo barulho pra cacete Vai de lá, vai de lá 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 Corre, corre Não fecha a porta Filha da Porra, caralho Sai correndo, sai correndo Sai, sai, sai Não, fudeu Caralho, corre, velho Ai, velho Que foda Foca, filha da puta Ah, caralho Caralho, viado Aí, sério, esse lugar é muito bom Ah Depois deixa aí com você Ai Ih, ele tá na base dele Ah, essa aí que foi foda, cara É, cara, e foi Todo mundo na base dos caras Matamos os caras, voltamos, correu Os quatro segundos de idade eu vou sair, ó Caralho Com o mali, 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 ta lá de ... Eu sei que você tomou uma galinha ali aí Alguém tomou uma galinha ali que Se saudou com certeza Ah...